Música 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 Ai eu to aqui com quem? Com minhas preciosidades Mamãe, papai, Maria E ta chegando meu par Paulo Vitor pra gente assistir Nessa estreia Eeeeeee 10 e meia Música Se tiver em São Paulo Não tem problema né família Só voltar na R7 Bota no aplicativo da Record Bota no site que ta ao vivo ai Já já conectando Que não tem problema gente É tudo na internet, a gente é chique Não sofra Música 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 Fala Que que vocês estão achando desse programa? Que que vocês esperam desse programa dance? Eu to nervoso, to ansioso Pai de bailarina, sofre tanto quanto a bailarina Tem ela que eu quero pegar e fazer por você pra dançar junto Música 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 Má, você que é minha assessora jornalista O que que você acha desse conteúdo? Eu acho que vai ser um conteúdo maravilhoso Todo mundo ama dança Gente, o programa ta lindo, ta maravilhoso É brilhoso A ficha ta linda, ta tudo lindo Música 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 Música